Olá pessoal, tudo bem? Que tal estudar de graça em Portugal? É isso mesmo, a Universidade do Algarve está oferecendo cursos gratuitos no mês de julho para brasileiros aqui em Portugal. Então é o seguinte, se você é jovem, tem entre 16 e 18 anos e tem a vontade de participar e de saber como é a vida acadêmica aqui em Portugal, a Universidade do Algarve está oferecendo uma semana de curso gratuito nos seus campos que fica lá no sul de Portugal. É uma universidade muito bacana, é uma das universidades que mais recebem estrangeiros aqui em Portugal e é uma delas também que aceitam o ingresso na universidade por meio do Enem. Mas agora falando desse curso, chama Summer Campus, ele vai acontecer duas semanas agora em julho, do dia 1 ao dia 7 e do dia 8 ao dia 14, tá? Então tem algumas vagas aí, cerca de 40 vagas mais ou menos, vou deixar aqui embaixo todas as informações disponíveis para vocês, eu fiz também um artigo no blog que tem mais informações, então você vai ter que se inscrever e tem tudo incluído, a única coisa que não está incluído nesse curso é a passagem, né, e os meios de transporte, mas basicamente funciona assim, uma semana de curso vai ser de segunda a sexta-feira, tá? Na parte da manhã vai ter as aulas e a parte da tarde vão ter atividades de lazer e de esportiva. Então eles vão mostrar uma grade de possibilidade de cursos que a universidade oferece e o estudante escolhe um dos cursos que mais se agrada para saber como é que é, mais ou menos, as disciplinas que é dado para poder conhecer como é que é o dia a dia da universidade. O que está incluído nesse curso? Está incluído o curso na parte da manhã, as atividades na parte da tarde, o alojamento também de domingo, da noite de domingo até sábado, ou seja, uma semana de alojamento e quatro refeições também diárias, que é o café da manhã, o almoço, o lanche e o jantar. Então a única coisa que o estudante vai ter que arcar é justamente com os custos de deslocamento, então do Brasil para cá e de cá para o Brasil e também os custos se tiver que se deslocar também em termos de aeroporto, até o campus da universidade, tá bom? Então eu repito, é de 16 a 18 anos, tem que ser jovens que não residem em Portugal e que tenham conhecimento da língua, o por isso que é basicamente para os portugueses, claro que também tem alguns países da África e também falam português e também tem a possibilidade de vir para cá, mas é basicamente aí para os brasileiros. Então, o que você achou? É interessante essa oportunidade, não é? Essa é uma atividade que já acontece há alguns anos na Universidade do Algarve e eu acho muito importante, porque dá aquele conhecimento para o estudante de saber como que é a vivência numa universidade aqui em Portugal, então vai ser uma semana em contato com os professores, com outros alunos, com a universidade, com o campus, conhecer um pouquinho mais do dia a dia de uma universidade. Então, se você de repente é um jovem dessa idade, de repente é um pai ou uma mãe, ou tem algum primo, algum tio, que de repente quer passar umas férias em Portugal, por que não antecipar? Se inscrever e vir passar umas férias em Portugal e ainda ter uma semana de experiência com tudo pago numa universidade aqui em Portugal, tá bom? Então, esse é o meu recadinho. Atenção, que a inscrição é só até o dia 10 de junho, tá? Então, já está por acabar. Eu vou deixar aqui embaixo o link da reportagem, que também tem o link da universidade para você poder se inscrever, tá bom? Então, não perca essa oportunidade. Estudar de graça aqui em Portugal para ter um pouquinho de conhecimento de como que é a universidade aqui. Bacana, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Um grande beijo para vocês.